Olá, locos para o Dry World. Meu nome é João Moraes, estou aqui para agradecer ao professor Adalberto Lávio do curso de Dry World Online e dizer que eu fazia foros do PVC, mas com o vídeo-aula dele passei a perder o medo e hoje faço trabalho de Dry World e tenho feito muitos trabalhos como este que estão a ver aqui e agradecer ao professor Adalberto e mandar um forte abraço a todos, locos para o Dry World.